Revestindo em glória, vindo do céu Revestindo em glória Não temos mais o que esperar Não temos mais o que esperar Não temos mais o que esperar Além do que os meus olhos Só podem me mostrar Mas nem por isso eu deixei de ver Tudo que estava ali bem ao meu redor Eu insisti, trouxe longe Para bem mais perto Eu sempre quis chegar Já faz uns tempos que eu não vi Só o meu time tá perdendo Não podem ver, não pode ver Nem cobre forçar Para continuar As manhãs Aquelas maneras O tempo já chegou Outro momento Eu me pegou Maldito a minha Quem alinhou O que você fez para a sua vida Eu não pude escrever Não pude escrever Não sei se eu vou Com o pior Maldito a minha Obrigado Não Pergamos O mundo Não tem mais o que esperar Mas meus sonhos Parecem Estadina No passado Não diga que me importava Vamos voltar na cama Jogar com emoção O que você não tem que mostrar a razão De cantar com as fritas no time de história A busca gritar se tenta de glória A busca gritar se tenta de glória A busca gritar se tenta de glória Que ele não faz A busca gritar se tenta de glória Que ele não tem que pensar Chuta a pula aqui na bola Que ele não tem que entrar Não me esqueça Este aqui não é Aonde temos Essa porra Vamos ganhar essa porra Vamos ganhar essa porra E se o novo tempo Já chegou O meu momento Eu gringuei com Maldito e eu só Quero de volta Tudo aquilo Deixei de imaginar Hoje eu só Quero de volta Tudo aquilo Deixei de imaginar Vai pra frente, vai de algo além Que ficou pra trás, livre de barreiras Que possam segurar aquilo que eu quis também Algo além Hoje eu só quero de volta tudo aquilo que deixei de imaginar Hoje eu só quero de volta tudo aquilo que deixei pra trás Só assim eu cobro força aqui no meu lugar Mas só assim eu cobro força aqui no meu lugar Mas só assim eu cobro força aqui no meu lugar Mas só assim eu cobro força aqui no meu lugar Mas só assim eu cobro força aqui no meu lugar Pois só assim eu cobro força aqui no meu lugar Pois só assim eu cobro força aqui no meu lugar Vai ser só assim Então me diz o que é real Já não me importo em ser diferente Das imagens que você vive a buscar Nos seus sonhos sempre definidos Fala meus jovens, como é que vocês estão aí? Tranquilões? Iniciando aqui mais uma live Hoje nós vamos mexer com PHP Galera, que maravilha Ontem a gente teve muita dificuldade Pra poder fazer o PHP Debugar, tá ligado? Foi bem difícil fazer isso Mas a gente também não conseguiu O pessoal tá falando não mexe com isso não De fazer PHP debugar, mexe com isso não Mas eu vou tentar, né? Essa vai ser o objetivo inicial aqui da live Estamos construindo aí uma API REST Seja bem-vindo aí Felipe Leal Que deu uma sumida, né mano? O Felipe Leal deu uma sumida e agora apareceu aqui Nosso membro aí das antigas Ele sempre tava aí nas lives Acho que ele deu uma sumida Mas agora ele voltou Então seja bem-vindo Felipe Leal Todos vocês estão por aqui José Alberto, BR, Dave Maicon, Lucas Santos, Cotin, o Maicon, Renan Lima, Gabriel Anselmo, Max Reis, Cladis Oficial, Canal Oficial, Paulo Rodolfo Marghetti, Pedro Silva É isso aí galera Um salve pra todos vocês aí O Paulo Rodolfo Marghetti, Paulo Linguagem, Cotin, o Daniel E o Paulo Rodolfo, Meneguete, Paulo Linguagem que você é um programa entre aqui no ano Com todo respeito, sou teu fã, cara, sucesso, valeu, muito obrigado O objetivo das lives aqui é a gente dar uma brincada, né? Dar uma brincada aí com as diferentes linguagens e tal, né? O bom de você pegar uma linguagem que você não conhece É que você, eu acho que pra dinâmica Da live fica bem legal, né E o que que falta aqui pra finalizar? Falta só o tal do, como é que chama aquele trem lá Do React Falta o React, falta só o React Quando a gente desenha em React, aí acabou Essa fase exploratória, a gente vai Entrar numa fase, a gente vai começar a construir Aplicativos reais e Ter conteúdos aqui pra estudo de certificação Tá ligado? Primeiro vamos fazer o aplicativo, né, mas primeiro vamos finalizar Aqui, nosso PHPzão, né E aí a gente vai pra essa Outra parte, tá ligado? É, deixa eu dar uma Uma, pô O Paulo Rodolfo Meneghetti vai vender O monitor? Vende o monitor não, velho Vai ficar sem computador Sem computador não dá, velho Lucas Santos falando que tem bastante gente Chamando ele pra entrevista no exterior, né É, tem bastante processo Eu agora, como eu arrumei o emprego Eu parei, né, de participar de entrevistas Mas, de fato, tem bastante vaga Tá melhorando, graças a Deus, né Então vamos iniciar aqui, né, meus amigos É, eu vou começar aqui fazendo o quê? Vou começar abrindo o Visual Studio Code, né Dar uma otimizada aqui na memória do micro Micro, micro isso é muito anos 90, né, velho Chamar computador de micro Anos 90 nada, acho que anos 80, né Deixa eu arrumar esse suporte aqui Acho que eu preciso de uma chave Ah, ele parou, olha só Deixa eu ver se o som, acho que tá bom, né Esse microfone é fantástico Se eu falo baixinho, ele é bem Se eu falo alto, ele é baixo Ele, tipo, faz um regulagem automática do volume, sabe Então eu posso falar no volume que eu quiser Porque ele sempre sai da mesmo jeito Ele tem um, tipo, um compressor aí Então vamos lá, velho Vamos fazer o seguinte Vou iniciar aqui o nosso Visual Studio Code, né Para começarmos a live E olha que eu tô com o ar condicionado ligado Mas como eu tava fazendo live sem abanar ele Na outra live aqui Acho que deve ter cortado bastante Ele tá muito quente É, beleza, vamos lá, mano Vamos abrir aqui, visual Na verdade, hoje a gente vai começar com o PHP Storm, né Olha que legal, gente Deixa eu pôr o iPhone pequeno aqui do lado Ver se ele tá na posição certa, né Ah, ficou É, toda vez eu tenho que arrumar isso aqui, mas tudo bem, né Um dia quando a gente tiver mais recursos Vamos comprar um setup e deixar ele mais fixo, assim Que eu não preciso ficar ajustando Que hoje eu tô com um pedestal bem safado aqui Pro meu celular, né Então deixa eu colocar a minha tela aqui, né Não, Reinaldo Barreto Meu trabalho não foi para o exterior, não A empresa BR mesmo, tá ligado? Aliás, é uma empresa muito legal Tô bem feliz lá, tô bem empolgado, mano Acho que vai ter várias atividades legais Já comecei fazendo coisas bem legais Então vamos fechar aqui o chat Vamos iniciar, né Estamos aqui com o PHP Storm, né E o que eu tava vendo aqui? Eu tava vendo como fazer pra debugar esse programa, tá certo? Era isso que eu tava fazendo Então eu vou continuar aqui de onde eu tava ontem, né Puxar aqui Tirar aqui essas paradas, né Eu acho que pra fazer isso é melhor o Safari, né Acho que o Safari vai ser a melhor escolha pra isso Porque o Safari é nativo Não, vamos usar o Chrome, velho Tudo bem Vamos pesquisar aqui agora, ó Debug é onde a gente tinha parado ontem, né Para ver o PHP Storm Vamos ver aqui Eu lembro que eu tinha feito umas coisas aqui Ontem, né Só que não tinha dado certo Aí hoje eu vou procurar Fazer certo, né Esse que é a grande questão da coisa aqui, né Deixa eu abaixar aqui o volume da música, né Vou puxar aqui Deixa eu ver se tá tudo certo Vão falando pra mim se tá tudo certo, beleza O problema do ventilador é que ele vai ficar fazendo barulho, né Esse é o grande problema, tá ligado? Vou pôr aqui os instrumentais Pra rolar de fundo, né Então tá, vamos dar uma olhada aqui A primeira coisa que ele fala pra gente fazer A gente vai pegar aqui o Laravel e der a plugin, né A gente já tem essas paradas Vem, o que é isso, mano? Cadê o debug aqui, velho? Debug Debug Ah não, mas isso aqui não tem nada a ver, velho Caraca, mano Debug Isso aqui, ó Vamos ver O guia definitivo Ultimate Guide Tá Ah Ó, então ele tá falando aqui que o O PHPStorm, né Que é essa ferramenta Ele automatiza o processo de colocar o xdebug, né Pra rodar Então, beleza Na sua primeira tentativa, né Ele vai pedir pra você baixar e instalar as versões do xdebug Caramba, ele não pediu isso pra mim Olha que curioso, velho Olha só Vou tentar rodar ele aqui, ó Ah, entendi É porque eu tento rodar o myclass.php, né Entendeu? Vamos clicar com ele aqui, ó Debug, né Ah, vamos ver o que tá acontecendo aqui É, dxdebug, né Instalar dependências? Sim Pode instalar Vamos ver aqui Vamos ver o que vai acontecer, né Podem perceber que eu estou usando tema escuro Por quê? Porque na empresa todo mundo usa tema escuro Ah, então Eu preciso me acostumar a usar o tema escuro também Porque aí sim Senão eu fico muito lento pra entender o código da galera, tá ligado? Quando faz um per-programa ou alguma coisa assim, né Beleza Fez o exit code Vamos tentar debugar de novo A gente chega lá Vamos com calma, né Lembrando que eu sou um profissional aqui com Dois dias aí de experiência PHP Sendo que o segundo é hoje Tá Não tem não, né Caramba, velho Setup, né Caraca, velho Muito estranho Ah, é porque a versão aqui Deixa eu ver qual que é a minha versão PHPStorm About PHPStorm É a 2023 222 Uai, interessante, né Ó É a 2023 222 É a mesma versão Tá A gente está falando pra baixar Mas ele não apareceu isso aqui pra gente, né Tá Rodar Tinha aquele negócio que eu estava usando Qual que era mesmo Deixa eu ver aqui Terminal, né Tem que ter aqui uma Terminalzinha aqui no Intelij Eu sei que ele tem Eu sei que você tem um terminal no Intelij Vamos ver se eu acho ele aqui Onde é que era esse terminal mesmo, mano Olha aqui, ó Terminal, né Aí tinha um comando que a gente rodava Quer ver? Agora é o version Era esse PHP version Deixa eu ver se está com tudo aqui Ah, o PHP está aqui Qual mais? PHP version Está aqui Bonitinho É Qual mais que tem aqui Composer Composer Está tudo aí, né Está tudo instalado Maravilha Como estava ontem já, né O Aravel já verifiquei Tá Está aqui o Aravel 5 Eu quero achar agora Eu quero achar agora aquele programinha que a gente rodava para rodar o programa Eu vou ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É isso, ó Artisan serve, né Eu lembro que eu estava debugando isso aqui ontem PHP storm Debug Laravel Laravel E aí esse nome aqui, ó Artesian Artesana Seria tipo um artesão em inglês, né Tá Como debugar Eu lembro que eu estava vendo ontem, velho Eu estava até na metade lá Eu tinha feito várias configurações, cara Vamos ver aqui Ele está explicando, né Que o Aravel é um framework grátis do PHP, né Ele é construído em cima de um negócio chamado Symfony, né Um dos componentes desse E faz tarefas comuns, né Como autentificação, roteamento, sessões e cache, né E isso fica muito mais fácil de implementar Caramba, hein Mano Caralho E aí Tá Mano Como qualquer outro projeto do PHP Os projetos do Laravel São Parabéns Extensivamente É Eles são assim Cobertos pelo HP Storm, né Então Para suportes extra, né Você pode É Não corra frango A Belenice Tá top Usar o Laravel IDE Ah, então você tem um IDEA Pago aqui Um plugin pago Para usar com o Laravel Beleza, né Então ele está falando Puta merda Esse plugin não é É embarcado com o PHP Storm Ele precisa ser instalado E habilitado, né Por projeto Então tá Deixa eu ver aqui Para a lista completa de features, né Oferecidos pelo Laravel Instrução e como usá-los, né A gente vai na documentação oficial Não, até agora eu não entendi Será que para eu Debugar nesse negócio aqui Eu tenho que comprar o plugin, gente Caralho Mano do céu O que que foi isso Caralho Antes de você instalar Se certifique-se de que o Blade Plugin Está instalado e habilitado, né Não, mas isso aqui Acho que a gente nem precisa ver, né Porque Em teoria, ele Deixa eu ver se já esfriou um pouco o Mac Esfriou Maravilha Então tá, mano Agora eu não sei, mano Como é que eu sei Se ele está instalado ou não Que coisa, hein, mano Cara Não é possível, mano Eu não aceito, gente Que seja tão difícil Debugar essa parada, mano Deixa eu ver aqui, ó Tem que ter Porque no Java, por exemplo A gente tem um negócio chamado Remote Debugging Que você consegue conectar lá no servidor E coisa assim, né Então vamos ver Então ele está usando esse comando Que a gente usa, né Para poder rodar as aplicações localmente, né É rápido e funciona bem Provavelmente não é uma grande solução Se você está trabalhando com outras pessoas No projeto, né Se você quer implementar Workflow de CI e CD Beleza E esse do posto É o que eu estou usando, né Então Ele está falando aqui Que ele vai documentar como debugar, né Com isso No Mac Olha só Achei o lá Acho que esse é o tutorial, hein Então ele vai falar aqui, né Tem que instalar o PHP, né Abre o Services Start PHP Deixa eu fazer Vamos abrir o terminal, né Ah, se bem que ele tem um built-in terminal Aqui na PHP Storm Vamos usar esse aqui, velho Ele funciona Está aqui, ó Dei um artisan server Está rodando, beleza Mas eu vou parar ele Vou colar aqui esse comando, né Start PHP Começamos bem Então ele está falando O que é isso? Está falando para mudar, né Aí agora vai instalar o xdebug Então vamos ver Se ele instala assim Ou se tem que fazer mais alguma coisa É, não instala, né Caralho, velho Muito difícil Nada que eu faço aqui Funciona, velho Não tem um tutorial, velho Que eu consigo seguir ele E ele funciona Aqui Install PHP 7 Vai, vamos fazer todos os comandos Que ele está fazendo aqui Ei, caralho Ele está falando para corrigir as permissões Rodando esse comando aqui Maravilha Rodar esse comando Beleza Rodei esse comando, né Com isso ele disse que eu consegui Corrigir as permissões, né Então agora É É o certo O curioso é, né Vou dar aqui Aqui, quer ver O reinstall Ele não funcionou Esse reinstall aqui também Caraca, velho É muito estranho Ah, eu já sei Eu acho que a versão Quando eu atualizei o OS aqui Do Mac Eu percebi realmente Antes, muita coisa que funcionava nele Parou de funcionar Ou funciona de outro jeito E sempre que eu faço alguma coisa Ele fica me pedindo permissão Então eu acho que eu devo ter que fazer Alguma configuração nessa versão do Mac Mas em teoria Nosso PHP está instalado, não está? Eu acho que eu não preciso instalar de novo o PHP Agora eu não sei porque ele não achou esse comando aqui P.E.C.I.S.Tall, né Muito estranho, velho Aqui, ó PHP-V Tudo bem que aqui eu estou na versão 8, né Ele está falando para instalar 7.4 Caralho, velho Mas eu acho que não faz diferença a versão Será que faz? Meu, porque quando eu dou esse Bril Services Start PHP Ele não funciona, tá ligado? Meu, o PHP não está instalado Porque eu não instalei com o Homebrew, né Eu acho que isso aqui não vai dar problema Vamos ver o que mais que ele fala O que que ele manda Ah, só que aí Isso aqui não funciona, velho Esse X-Debug aqui, ó Caralho, velho Não tem um tutorial que eu acho aqui que funciona, cara Pelo amor de Deus Não é possível, né Estou fazendo alguma coisa muito errada aqui Startar o server Engraçado que eu cheirei a dona Perenice Ela não estava com fedor de peido, tá ligado? Foi você Foi, né Eu que vim peidando o dinheiro Só estamos nós dois aqui E você está aí, você peidou Achando que o Warpão Se não ia licitar o bagulho Mas quem for, né Sacoado Peidão do cara Ainda põe a culpa nos outros, velho Não fui eu não Quando a gente peida, a gente fala Fui eu Não fui eu não, pô Como é que está o negócio aqui Então tá, mano Aí ele está falando aqui, ó Se você quiser, né Que eu pego a porta automaticamente Beleza Que é o comando que a gente está rodando e funciona Se você quiser mudar a porta, né Você pode mudar a porta por aqui Eu não quero mudar a porta, não É pior que empregue não Eu estou usando a porta Olha que legal aqui, ó Para iniciar Em vez de iniciar pelo comando Iniciar pela IDE A gente vem em Run Edit Configurations Run Cadê aqui, ó Run Edit Configurations Beleza Aí já tem aqui, ó PHP Built-in Server Então vamos lá PHP Built-in Web Server Esse cara aqui, ó Built-in Web Server, né Ah, aqui ó Name, né Name vai ser PHP Eu acho que ser name Não tem problema, né Varavel REST Acho que eu poderia colocar Qualquer coisa aqui, né Mais PHP Artesanser Beleza Ah, ele não marcou Esses dois, né Ah, que legal O cara usa tema claro O cara que fez o tutorial O host Local host Porta É, 80 Pode ser Aí aqui tem o O root, né Agora Router Script Tá Como é que eu acho Esse router script Que ele falou Procurar O dele tá Dentro do site O Felipe Leal Falou que eu me tenho Cachorro e miúdo Que é criança Adulto não bufa Eu acabei do só O Felipe Leal Lembra dele, amor Nossa amiga Ele deu uma sumida Eu sou você, Felipe Leal Eu interrompo o live Para saber das fotos Agora é só aqui User wrote script Cadê o script? Eu não tenho esse script, cara E ele não fala nada Que eu tenho que criar, né Porra, velho Aí é de f*** Isso é muito ruim, mano Quando você tem um tutorial Que você não consegue reproduzir Tá ligado? Aí tem o Custom Working Directory A gente vai especificar aqui Esse aqui Barra Public, né E aqui, pelo menos Esse tem Dura, é Se isso aqui For fundamental Aí no projeto Simplesmente não vai trabalhar Deixa eu ver Se ele fala alguma coisa Desse server.php Aqui Olha, ele nem fala nada Desse arquivo Tá ligado? Então tá, né Agora vamos configurar O xDebug Aí a gente já dá um ok Aqui, né Aí a gente vai em Preferences PHP 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 Ah, agora sim Achei PHP Debug A gente vai configurar Dessa forma Então a porta 90.000 90.000 E 3 Como ele destacou, né Tem que colocar o Force Break Aqui E já era Ok Não precisei nem mexer Aqui já tava ok, né Então a gente vai Startar Ah, a gente vai fazer Tipo um debug remoto Tá ligado? Vamos startar o server Aqui Isso no Java É bem comum A gente fazer Pra debugar Servidor de produção Sabe aqueles erros Que só acontecem em produção? A gente usa um mecanismo parecido Então Run Start Liste For PHP Debug Connection Então Run Então Não tem essa opção Aqui Ah não Tá aqui Ah não Tá falando aqui Stop Vai Então O run Já foi Ele tá falando Que eu preciso Parar Quando eu quiser Escutar Tá Beleza Ele tá falando Que quando você não tiver Debugando Você para Esse negócio Aqui Tudo bem Agora a gente vai visitar O site Tá Vamos visitar Aqui o site Localhost Né Caralho Ah Tá no 8000 Pô 8000 Ah Aí ó Aí já não aconteceu O que ele falou Aqui Tá ligado? Run Vamos dar um Stop E um Start É mano Não sei Eu dou um run Aqui Start Aqui Ele não Ele não faz nada Foda-se Parece que Ele falou Que ia mostrar Essa janela Aqui ó Não mostrou Foi nada Ah Por causa Desse arquivo Aqui Acho que é Né Caralho Mano Quem que é Esse PHP Aqui Do meu negócio É velho Eu tô chegando A conclusão Que não A gente não vai Dar conta Desse negócio Aqui não Vai ter que ser Sem debugar Vai ter que ser Na base Do print Alien Tá ligado? Vai ter que chamar Outro amiguinho Tá ligado Aí Acabou o tutorial Do cara Deixa eu ver Aham Serve Perce Beleza Porra Velho Tutorial de bosta Que não funciona Caralho Mano Olha quantos Eu já tentei Velho Deixa eu ver No Stack Overflow Vou tentar Aqui até 7 horas Se eu não conseguir Aí a gente vai embora Sem debugar Mesmo Foda-se Vamos fazer outra coisa Porque Aham Já é um ponto Pra marcar ali PHP Não dá pra debugar Caralho Eu estou usando Não Vou continuar desenvolvendo Isso que aí Vou parar de tentar Fazer isso aqui Vou fazer outra tarefa Vai fazer outra coisa Vai jogar desse É É É É Parece que pode fazer Isso Mas vai ter que se virar É um ar Vamos ver aqui Olha o que ele está falando Aqui Debugar usando esse comando Não funciona Ao menos que você tenha Ativado o debugging Nesse in-file Aqui Beleza Tá Se a gente executar O comando aqui Beleza Workaround Configuration Beleza Run edit configuration PQHP built-in Server Né É Ou então Eu não tenho esse server.php Acho que esse é o meu problema Tá ligado Deixa eu olhar aqui Server.php Não existe esse arquivo Tá ligado Vamos ver O que os caras estão falando Não debuga Não debuga Nossa A vida do Felipe Deu 360 Caraca Mas tá tudo bem Ó Minha esposa me deixou Meu Deus Eita porra Dei da Alemanha Voltei da Alemanha Voltei para Portugal Mudei de empresa Três vezes Viajando igual maluco Conheci mais três países Meu bilhete para o Brasil Foi cancelado E assim seguimos Caraca É a vida animada Tirando tudo de ruim O que aconteceu Tá tudo bom Apenas já arrumou Outra namorada Durante a manhã Deixa o cara Não arruma Assim Não no meu caso Porque eu te amo Para sempre Mas no caso Que já aconteceu Vamos tentar Fazer um debug Aqui Que é melhor Mulher trabalhando Com a cara Agora Eu queria muito Que resista a cara Da minha mulher Vou ficar ao vivo Aqui Eu acho que se a hora Que eu ficar offline Eu vou tomar Uma bro Eu ia fazer um burger Essa noite Para você Mas eu vou fazer Uma mera salada Não é fácil De castigar Não precisa De matar Coisa não Só de deixar você viver Vou comer salada De um castigo Ai cara Eu comprei um saco De dois quilos De pão de queijo Sai qual Vou fazer Eu vou doar Laravel Project Doesn't Has Esse arquivo Aqui Eu não tenho Esse arquivo Senhor Whis Ele não está Pisoninhoso Ele peita Põe a culpa em mim Depois põe a culpa Eu acho que é a cachorra Fico desesperada E ele já sai Pare de fanfadão Aí Agora faz Essas coisas Danadas A prioridade dele É arrumar A namorada Vocês percam A minha não O cara que perigou a mulher O Cristiano já é sócio Do site do Tente Vim Da fala Se terminar Tem que arrumar logo A namorada Olha o conceito Que ele dá Não Eu penso assim Ele perdeu o emprego Arrumou outro Ele perdeu a mulher Arrumou outro Ele perdeu o emprego Arrumou a namorada Pra você Eu pergunto Não Pra mim não Que eu já estou namorando Felipe Leal Você não complicou Tranquilão Eu me complico sozinho Eu me complico sozinho Né amor Que velho Esse dia eu tava falando Pra ele De um youtuber Aí eu falei assim Nossa minha inteligência É limitada Igual desse youtuber Aí ele falou Mas esse youtuber É inteligente Eu falei Então eu sou burra Aí ele pegou Ficou olhando na minha cara Ficou aquele silêncio Consegui colocar O outro script Aqui Vamos ver se vai dar certo Cadê ele Caralho Que merda Hein amor Paula Moraes É mais ou menos isso Hoje a gente foi Para um cadastramento facial Pra poder entrar No condomínio Aí a menina Falou assim Nossa A senhora Parece ser tão brava Eu falei Eu só pareço Aí ela ficou Naquela Parece não Só parece Ela não A senhora é brava Eu já vi a senhora Dando bronca No senhor Cristiano Aí eu falei Eu não tô bronca Eu só mostro As condições reais Da vida pra ele Pensa só gente Tem dia que o Cristiano Acorda Pra trabalhar Chega na hora do almoço Ele faz a live Aí eu grito Ele falou Cadê ele Tá na piscina Boa Aí eu falo Gente do céu Que que é isso Beleza Tá funcionando aqui Vamos ver É Funcionando Agora eu preciso Pôr um breakpoint Em algum lugar Aqui né Pra ver se Eu vou olhar Deixa eu pôr um breakpoint Aqui Porque eu acho Que agora funcionou Hein mano Se foi isso Beleza Deu certo Deixa eu ver E rodar e rodar de novo Já vai dar Dois minutinhos Pra sete horas A gente tá aqui Tentando debugar Esse trem Run É ó Ele não Não sei Porque agora Eu não sei nem Se ele tá debugando Ou não tá Deixa eu ver É não Não tá aqui Estranho né É galera Acho que é isso Mano Acho que isso aqui Não vai dar muito certo Não Isso Agora sim Apareceu pra baixar O xdebug Aqui ó Vamos baixar O xdebug Aê Agora vai dar certo Hein mano Tô feliz Hein B3A 280 Deu errado Só pela passada De mama careca Quando ele alisa Essa careca dele É Algo de errado Não está certo Debug station Nota Estrada Acabei de falar Aqui gente Instalei xscript Caramba Ele foi o que Instalou essa parada Veio Eu hein Mas eu nunca vi um Só vai funcionar Se instalar a extensão Do phb Xdebug Isso Que falou Foi o princípio Gameplay Ó Eu vou clicar aqui Download and install Xdebug in extension Xdebug O Lucas Eu nunca vi debug Funfando no phb Eu vou colocar Minha senha Em 18 anos Apenas Ah então Já era Vou desistir Desse negócio Procura debugar Via php Maravil PHP né É mas não vai dar certo Esse negócio aqui Fica que nem bubo Eu instalo o negócio E ele não faz nada Aí o papo de tecnologia Lucas Santos A gente está falando isso Para ele desde ontem É eu vou deixar isso Para lá É porque ele é java Tudo Entendeu Vou só tentar mais um pouquinho Nossa Eu nunca vi É um bagulho difícil Assim de debug Tá ligado Debugado Normalmente você clica E pá Ele vai e debuga Por que o php Não é assim É muito estranho Vai dar eu Eu perto aqui Aí eu falo para instalar E ele não faz nada Tá ligado É igual eu Quando peço alguma coisa Para você Agora parece que foi Deixa eu ver Debug extension É Bom Whatever Desisti de debugar Vamos agora Criar um Um end point Aqui nesse Laravel Tá ligado Nossa mano É muito difícil Aqui Tem só Por enquanto Tem só esse arquivo Aqui Server.php Né Que ele faz O que Aqui Então beleza Pelo menos Eu estou conseguindo Rodar ele por aqui Tá ligado Eu não preciso O William Joaquim Falou Quem divulga É o usuário Aí ó Fala isso com o Javis Isso não é normal Gente Sei lá Bom beleza Mano Tá rodando Isso que importa Já tá aqui Eu sigo o Santos É Tá bom Mas É isso Deixa eu ler o chat Aí Vamos ver o que a galera Tá falando Manda aí suas perguntas Eu estou com um pedaço de pau Para correr atrás de você Já Deixa eu dar um run Ele aqui Só tá tudo armado Aqui já E não pegar o tranquilão Vamos rodar esse trem aqui Parece que nem rodando Ele tá mais agora Que bom hein Que bom Run Ai ai Que maravilha Agora não funciona mais Deixa eu ver se pelo terminal Se vai É aquilo que eu falo A gente tem que seguir O que o mercado faz Agora foi Tá bom então mano Pelo menos Tá funcionando aqui o trem Pelo menos isso Vamos para o chat Vamos ver o que a galera Tá falando aqui né Vamos bater um papinho Antes da gente ir para o próximo passo Aqui que vai ser Mano Rodar esse negócio Tá ligado Aliás Criar um end point Aqui né Já desistir Programação para a mineira Rodar o trem né É Manda esse super chat galera Mandem live pics Para nós aí A gente vai respondendo aqui né Vamos respondendo os membros Aqui também do canal né Deixa eu ler uma mensagem aqui Deixa eu pegar o meu Meu celular ali Meu celular Que aí fica mais fácil Tranquilão Faz feito físico Larga essa vida de programador Vence para a engenharia metadrônica Vai ser bem mais feliz Garanto que eu É mas tá boa a programação Que dá para trabalhar em casa né Acho que o fato Eu faço o Cristiano Perico Leal Vai precisar contestar Se não for Ele vai Eu pedi para Então mas vamos fazer assim Sem semana Faz as perguntas aí Com a voz do Segolinho Eu vou respondendo Não mas já estou com mais Não Olha Chegou 72 mil inscritos Muito obrigado pessoal Chegou na live Que você estava tocando terror aí Valeu mesmo Ai quem viu a live dele tocando aí Vocês me viram tocando uma Hoje de tarde Ele falou que ia tocar Uma parte que não tocou Porque eu fugi O Zumba Games chegou por aqui né Sabadão Tamo junto Zumba Games Fala Zumba Hoje é dia de brincar De marido e mulher Para quem namora Eita Pode crer né Que no sábado Um vai dormir na casa do outro É Tu vai dormir na casa Quando é pobre né Porque quando tem dinheiro Vai para um hotel É É É Realmente O NewTing Provavelmente vai montar um CRUD Sim é o nosso CRUD Que a gente vem montando aí Em diferentes plataformas Esse aqui está sendo o penúltimo projeto O último Esse é o penúltimo em PHP E o último vai ser um projeto em Como é que chama Como é que chama aquilo lá Que eu falei mais cedo React Vai ser em React E aí depois disso A gente vai começar a construir Aplicativos reais O primeiro vai ser um discador de WhatsApp Para você nunca mais ter que adicionar As pessoas no seu WhatsApp Para mandar mensagem para elas Você só diz com o número Aperta e ele já vai conversar Isso que a gente vai desenvolver É É o NewTing falando que eu não pagaria De fato eu não teria como pagar Para Pagar mesmo Fui para o Leal Agora estou em Espanha Desfrutando meu novo amor Agora vai o A Show de bola Mano A Espanha aí É Uma grande Um grande país né O Anthony Nogueira Eu abano o O Mac Porque Ele esquenta E aí conforme ele esquenta A live começa a congelar Sabe Porque é um paradoxo né Mas O Mac ele reduz o clock né Ele não tem Ele não tem esse Esse cooler né Mas ele Quando ele esquenta Ele reduz a velocidade do clock Vai Cebolinha Leia o superchat para nós Ah Cristiano Você não está me pagando por isso É o O Mark Souza Pagou 10 aqui ó Merece esse Mas você não me paga isso Pronto É o Mark Souza Já vou dar a mão então Já Já na faculdade mano Há muito tempo É Mas eu não sei Dá pra fazer back-end com o Pell Front-end Eu não sei Eu lembro que na época Era uma matéria assim Que eu tinha algoritmos lá Uma Uma matéria meio doida Na faculdade lá Que eu nem lembro o nome mano Que tinha o Pell né Tinha um negócio chamado Haskell também né Acho que era lógica De alguma coisa Uma matéria bem estranha O professor era bem exigente Dessa matéria Eu lembro que eu lembro Dessa linguagem aí né Negócio de cabeça e de cauda Acha a cauda Acha a cabeça Que porra de cauda De cabeça é essa Mas só na faculdade Fora da faculdade Eu não fiz ainda não Vamos ver o que mais Falando que vai ser em Delphi Então eu não sei Delphi dá pra fazer Sistema em web assim né Eu tenho a impressão Que o Delphi não dá Pra gente fazer Olha só o Weimer Você vai ficar lendo As perguntas então Acaba te lendo aí Eu só leio Quando você pediu Quando for o superchat Manda o superchat Pro Cebolinha Ler as perguntas William Joaquins Dá pra preferir programar Em PHP Que React né Eu não sei Eu nunca mexi Tá ligado Tranquilão Você curte usar Linux É a pergunta Do Sérgio Durval Cara não Assim Curtiria eu curto Acho melhor que o Windows né Mas o meu favorito mesmo É o Mac né Até porque Apesar que o Mac Ele tem muita coisa comum Com o Linux Tá ligado Dizem que o Mac Ele é um Linux Por baixo né Então O Victor Scallen Falando do sistema em Golang É verdade Faltou a Golang né Mas eu não sei mano De repente A gente pode dar uma olhada Na Golang também O papo de tecnologia Delphi dá pra fazer O web Mas não se atreva a isso Mas dá pra fazer Um sistema assim Tipo REST Com essas coisas Pra gente chamar Com front-end e tal O Golang Eu sei que o pessoal Usa na Uber né Teve um rapaz Que contou uma história Que ele passou No processo seletivo Da Uber Mas ele rejeitou Porque eles queriam Que ele fosse presencial Lá três vezes por semana Aí ele falou Não mano Eu falei É o cara Fez que nem eu Eu faria igual É igual aquela musiquinha né mano Você no meu lugar Faria exatamente igual O que é imortal Não morre no final Liu Ting Jovem O que você faz Trabalhando com Java É muito diferente Do que você mostra Nos vídeos É muito complicado Então aqueles vídeos de Java Especificamente a primeira live Que eu fiz né Que está lá na home do canal Já está quase 420 mil views Aqui lá O pessoal gostou demais Daquela live É mais ou menos Aquilo ali que eu faço No dia a dia né Só que a diferença Das coisas que eu faço Aqui nas lives É que eu pego O negócio do zero Configuro Instalo Faço funcionar né Na empresa Eu já chego lá Já tenho o projeto pronto Eu só tenho que adicionar Novas funcionalidades né Então no caso do Java É muito comum Eu ter micro serviços Por exemplo A última tarefa Que eu fiz no trabalho Era o que? Era atualizar A versão dos micro serviços Lá Então tinha vários micro serviços E eu troquei Para a versão mais nova De umas bibliotecas Que esses micro serviços usam né Mas também tem coisa assim Ah vou criar uma nova funcionalidade Ali um novo end point Coisa desse tipo E usando sempre hoje Na verdade sempre não Mas hoje nesse trabalho Que eu estou É usando o Spring Spring Boot Micro serviços Ali Spring REST Então é mais ou menos isso William Joaquim O dia a dia é tudo é crude Talvez uns crudes mais complicados Mas no fim tudo é crude É realmente Isso aí que o William Joaquim Falou é verdade né Mas eu acho que é um crude Até mais simples cara No dia a dia assim Principalmente quando você vai Trabalhar só com back end né É tipo assim Tem muito crude Que não tem nem regra de negócio Ele só recebe os parâmetros Põe um if lá E um forzinho Para fazer alguma coisa E manda para frente sabe É muito comum Funcionalidade assim né Coisas que eu desenvolvi Recentemente Teve um negócio Que eu desenvolvi Que era uma Uma solução paliativa De problema Tá ligado Só que essa solução Ela envolvia o que Ela envolvia Vários incidentes Que aconteciam na empresa né E aí para resolver Esses incidentes A gente rodava Um script no banco Aí a gente fez Uma tarefa lá Para tentar Isso era um monolito Um aplicativo Java Com struts Uma coisa bem antiga Aquele Java que tem O front e o back end Junto né Então ele tinha Uma situação lá Nos fluxos Que ele gerava Um dado inválido Na tabela Tipo era para ele Pôr o S E ele punha ele Sabe A gente fez Uma força tarefa Fez uma tarefa Para tentar resolver Esse problema A gente resolveu Uma parte E aí continuou acontecendo Aí a funcionalidade Que eu fiz Foi um botão né Porque esse incidente A gente ia lá Identificava a linha Na tabela E dava um update Lá né Incidente era um ticket Que vinha né E aí você tinha que fazer Aquela operação ali Gerar um documento Lá para uma outra área Aplicar Tá ligado Não era nem você Que aplicava Tipo o negócio Era executar um update No banco E aí você tinha que Abrir um card E aí você demorava Mais para registrar O que era para fazer Do que para fazer né Aí uma funcionalidade Que eu implementei lá Era o seguinte Toda vez que acontecesse erro Em vez do usuário Abrir o incidente Ele ia apertar um botão E o sistema ia lá E atualizar a linha Que estava errada Tá ligado E aí funcionou né Deu certo e tal né Então só para você Ter uma ideia mais ou menos né Tem muita coisa assim Que é Começando a Identificar né Ver por que Que um erro está acontecendo né Principalmente se você Trabalha com sistemas Legados de sustentação né Agora em sistemas novos É mais comum Você criar novas coisas neles né Eu estou ansioso Até porque Segunda-feira Começa um novo sprint Lá na empresa né Já participei de um sprint Nesse sprint Eu tive que atualizar Essas versões Fazer essas coisas E também teve uma outra tarefa Que eu ajudei no levantamento De requisitos técnicos né Tipo vai ter que fazer Uma coisa nova lá E aí a gente discutiu E viu que estrutura ia usar Que banco ia usar Sabe tipo Codar-codar mesmo Nessa atividade a gente não codou Mas foram atividades desse tipo né Atividades de definição E agora eu estou ansioso né Para a próxima Por exemplo Pelo que a gente definiu Nessa tarefa né O que eu iria criar ali Na próxima sprint Vai ser dois microserviços né Então aí criaria do zero Só que já tem uma estrutura Então eu duplicaria uma estrutura Que já tem E aí só colocar As operações né No caso são dois microserviços Cada um com uma operação né E regrinha de negócio Mas é uma regrinha bem simples né Então pô Vai bater uma requisição Lá no meu endpoint Vai ser Aquilo é um método né Chega ali naquele método JSON Aí eu passo Para uma camada de controle Lá eu consulto o banco Para ver se uma condição É verdadeira ou não Se for verdadeira Eu salvo a informação no banco Se não eu faço Uma outra coisa sabe Então são regrinhas bem simples Eu diria que 80% Do trabalho que a gente faz No dia a dia mesmo né Você só sabendo for E sabendo if E else Você já resolve Tá ligado E é aquela história Que eu falo São algoritmos simples Mas uma estrutura Mais complexa né A estrutura de classe Como você vai dividir Onde você vai colocar Outra coisa Que é um pouco mais complicada Mas não é nada De outro mundo também não É coisa simples Java com Spring Agora principalmente Spring Boot Microserviços Essa parte de De configurar ambiente Tudo ficou muito fácil né Que era a maior dificuldade Que a gente tinha no Java antigo Tá ligado O Murphy O povo fala muito mal do Kotlin Ficou até com medo de pesquisar sobre Nossa é verdade A gente pode fazer um back-end em Kotlin Apesar que a gente já fez o front né Eu trabalhei com Kotlin já Cara é muito louco Kotlin é muito bom Não vi nada de errado no Kotlin Achei uma linguagem bem legal PlayerDaddy perguntou Se eu consegui divulgar Não consegui desistir Deixa isso pra outra Pra outra linguagem Mark Souza Aprendeu o inglês Ai amor Mandou o superchat Cadê o Cebolinha Pra ler o superchat Vamos lá gente Cebolinha tá carregando aqui Pra ler a mensagem do Mark Souza Que mandou o cincão no superchat Muito obrigado né Enquanto isso eu vou ver Se tem algum live pics Aqui pra nós também Enquanto o Cebolinha Chega ali né Ele tava tentando algum plano infalível Contra a Mônica Pra se tornar o dono da Lua Chegou o Cebolinha Mark Souza Aprendeu o inglês Com a louca profissão Cuja pra mim É Mark Souza Eu já sabia antes né Eu aprendi inglês na época do Que eu era criança Tinha 10 anos de idade né E aí eu estava em escola pública Aí foi uma galera lá De uma escola né Chamada Aliança Brasil Estados Unidos Era no tatuapé essa escola Nem existe mais essa escola né Como no corteiro Ele tava nos peitos dele E aí nesse negócio Eles chegaram lá e falaram assim Aquilo que eu brinco né mano A gente que é brasileiro A gente gosta tanto de estudar Que tipo você tem que dar um golpe No brasileiro pra ele comprar Algum curso tá ligado Desde aquela época já existia né Não tinha nem internet E aí o golpe deles era o que Eles falavam assim ó Curso de inglês Pessoal de baixa renda Vão lá Não cobra mensalidade Não cobra mensalidade Nem matrícula e tal Aí fomos nós lá felizes né Chegamos lá Tinha que pagar os livros Tá ligado Mas aí meus pais fizeram Esforcinho Compraram os livros E aí eu estudei Dos 10 até os 14 né Dessa escola E depois quando eu fui Pra faculdade de computação Já com 18 anos Eu fiz mais um ano né Que eu tinha a bolsa integral E aí eu conseguia pegar Na PUC Tinha um curso de inglês também Era tipo uma matéria optativa né Eu pegava algoritmos Lógio de programação Java Sei lá Um monte de matéria E aí eu punho o inglês também Como uma matéria extra né Que podia se inscrever E aí eu estudei de graça lá também E aí eu consegui ter o inglês Tá ligado É o Romulo Cordeiro Cara que diferença Que fez a sua vida Em parabéns Para os seus pais Divisionários Não com certeza Meu pai e minha mãe Eles sempre me apoiaram muito Assim essa parte de estudos Tá ligado É os dois mano Os dois fizeram bastante por mim Eu sem medo Mano Seria Seria um mendigo Tá ligado Meu pai já faleceu Onde o senhor estiver aí Muito obrigado pai E minha mãe também Que é uma santa Muito obrigado mãe Por sempre me apoiar Isso É tipo isso Papo de tecnologia As apostilas tem um custo né Só que eles faziam Para dividir e tal né Só que você vê né Se não fosse isso Eu não teria feito esse curso Porque aquilo Tem coisas na vida Que a gente acha Que são muito caras Então a gente nem vai atrás né Até tem um livro Eu recomendo que todo mundo Leia esse livro Trabalhe 4 horas por semana E fique o rico Do Tim Ferriss Onde ele fala Todo sonho Toda vontade que você tiver Pesquisa antes como Quanto custa E depois você vê Se tem maneiras mais baratas De adquirir aquilo né Então isso daí É uma coisa que ajuda muito mano Provavelmente na escola Que tinha na esquina de casa Era o mesmo preço Só que tipo Faltou levar as pessoas lá né Essa questão do marketing Por exemplo Que nem meus pais Pô curso de inglês é caro Não vou conseguir pagar Agora se eu vou lá A mensalidade A matrícula é grátis Só os livros Eu consigo pagar Tá ligado Mas aí você vai ver Os livros Era o preço do curso mesmo né Mas enfim Então Ah olha só Reinaldo Barreto No alto da IDE Estava pedindo Pra confirmar a instalação É isso mesmo O da IDE Pediu pra você instalar Veja no alto Ah Então vamos ver aqui Pera aí Deixa eu puxar aqui Pra gente ir lá Tirar o chat Então vamos lá De repente foi isso Então mano É porque Sei lá Eu não tô acostumado Com a CD né Então vamos aqui Run Debug Pegar o cara aqui Run Ele vem aqui Beleza Aí eu venho aqui Debug Onde era Que eu tava pedindo hein mano Onde é que era aí O Reinaldo Barreto Pior que agora Tá dando Agora ele nem sobe mais O aplicativo Deixa eu voltar aqui As coisas dos meus commits Aqui Ele adicionou Esses dois arquivos Aqui né Eu vou tirar Eles daqui Eu acho que são eles Que tão Tá vendo Ele faz teu Xdebug né Aham É eu tô usando Modo escuro Porque na empresa O pessoal usa também Eu quero me acostumar Com o modo escuro Tá ligado Isso aqui é tipo Um Intelij Só que PHP Chama-se PHP Storm Aham É Caralho hein mano Agora eu tô até com medo Será que eu acho Que se eu der um Ah velho Vou deletar Foda-se É um delete Nessa daqui na verdade Eu acho que é essa Meu medo é deletar Isso aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma cópia Disso aqui na minha mesa Né E assim Eu não vou ter tanto problema Deixa eu fechar aqui Esse negócio Ver se dá pra copiar Pra cá Que merda hein Cadê o cópia Disso aqui Ah vou deletar Foda-se Deleta Deletei E vamos ver se agora Se ele vai rodar Aqui Vai dar aquela mensagem De novo Né É o caramba É não tá achando Agora ferrou Agora foi tudo pro saco Pois é Bom Não vai dar certo agora Agora nem tá rodando Aqui Agora fodeu mesmo Deixa eu ver Nem no comando Roda mais Agora quebrei O projeto todo aqui Ah não No comando funciona Isso que ele tá falando Que não acha Né Deixa eu copiar Essa mensagem aqui Procurar por ela No Google Né Pra gente ver O que que o Google Nos fala A respeito desse problema Vamos colá-lo aqui Né Colá-lo aí Aqui Ah Shared Object File Vamos ver se é Essa mensagem Que ele dá Não Acho que não é Esse erro não Né PHP PHP Storm O que a galera Tá falando por aqui A galera Tá comentando Sobre o Dark Mode Né É mano O pior é que agora Nem funciona mais O meu PHP Caralho Será que eu tenho que criar Outro projeto Ah não Mas tá rodando Tá bom Agora vamos ver aqui PHP Laravel Create Endpoint Laravel Create Rest Endpoint Boa noite Boa noite Caio Gobe Nosso membro Chegando por aí Aham Então vamos lá Rest API no Laravel Vamos dar olhada Nesse código aqui Vamos ver Primeiro tutorial Tem código Né Se ele tem as coisas Tá Criando projeto Nordicam Migrate Instala o Spaceport Ele criou aqui Deixa eu ver o que ele tem aqui Aí é que ele já tá criando O Web Service Interessante Acho que não Isso aqui Eu acho que é uma entidade Beleza O que mais ele tem aqui Service Provider O que é isso aqui Que ele faz Registra Aí tem o alf Pra poder Ah cara Acho que é isso Né O que ele tá fazendo aqui Beleza mano Parece fazer sentido Né Tem o IPR Routers Beleza Então vamos seguir esse tutorial Vé Vamos começar pelo começo Né Olá amigos Hoje vou te dar a vocês Uma informação sobre a Pays West Ahn A West API é uma interface De programa Que utiliza Requisições HTTP Né Get Multipost Delete Né Nesse tutorial Eu vou fazer um CRUD Usando o REST API Você pode aprender Como criar um REST API Autenticação Usando o Passport No Laravel 6 ou 7 Qual que é a versão Do meu Laravel Vamos olhar aqui Isso aqui é importantíssimo Né Porque se não tiver Na versão certa A chance de dar errado É grande Deixa eu ver Aqui Ctrl C Laravel Traço V Eu acho que é Laravel Traço Verso Laravel Traço Verso Ih É o 5 Pô Então vamos voltar Aqui é Laravel 5 Né Vou criar um MESH de pontos Isso Laravel 5 Importantíssimo Vê a versão Seja bem vindo Aí o Gustavo Nosso novo membro Façam como o Gustavo Seja um membro Aqui do canal Um botãozinho Aqui embaixo Acho que é aqui embaixo Que tal Não Aqui embaixo Faça como o Gustavo Seja nosso novo membro 1,99 ao mês Você tem acesso Antecipado a vídeos Aliás Eu esqueci de soltar O vídeo de hoje Meu Deus Que vars Deixa eu soltar O vídeo de hoje Aqui Deixa eu soltar Aqui Pera aí Pô mano Aí é Caralho Durante como Eu não consigo Programar os vídeos Aqui Porque eu deixo ele Pra membros Então se você for Membro Você tem acesso A todos Olha quantos vídeos Já tem aqui Que já saíram Pros membros Tem 31 vídeos Tá ligado Fora vídeo De entrevista Resposta de teste Pra você ter uma ideia Do que vem nos testes Lucas Martins Tamo junto Olha só Então de hoje Seria esse aqui Quinta dia de emprego Não Esse aqui Eu vou desistir Esse aqui É a novela de hoje Como é que eu deixei Passar Deixa eu publicar Esse aqui No nosso LinkedIn Pra chamar a galera Caralho Fiquei tocando Mas esqueci da vida Deixa eu colocar aqui Acabou de sair O episódio De hoje Da novela Programador Java Desempregado Corre lá Pra ver Ótimo Tá aqui né Deixa eu ver se ele foi Beleza Tá aí Tá em estreia Acabando a live aqui Vamos lá galera Pra vocês verem Esse vídeo maravilhoso De hoje Que eu esqueci de soltar Eita caralho Então tá Vamos continuar aqui Com o nosso negócio Vamos dar mais aqui Lembrando que eu já estou empregado Né galera Graças a Deus Passei por esse sufoco É bom que agora eu dou um valor Pro meu emprego Gente Nossa coisa boa Que eu estou empregado Chega segunda-feira Eu falo Mano que delícia Segundou Tô ansioso pra chegar Segunda pra trabalhar E na hora que eu fiquei Doze dias só Sem trabalhar Não passava uma agulha Fiquei ó Tranquei em geral Então tá né mano Vamos ver esse tutorial aqui Vamos ver se ele tem código Tem aqui os códigos Beleza Ótimo Podemos seguir esse tutorial Então nesse tutorial Vou compartilhar com você Como construir uma API RESTful Tá Acho que não preciso ler esses detalhes Tem aqui os caras Então ele tem aqui os endpoints Que vai ter Tá vendo Enfim Beleza né Vai começar do zero né Então Eu vou fazer o seguinte até Mano Eu vou criar um É Um trem aqui do zero mesmo Quer ver ó E aí eu vou tentar rodar ele rapidinho Pra gente ver a dica do inscrito Que ele falou que eu não vi lá em cima O negócio Tá ligado É Ele falou que eu não vi lá em cima Onde ele ia instalar o negócio Na IDE né Então Como esse meu projeto Tá meio esquisito Aí eu vou tentar olhar ali Pra gente ver Lucas Martins Que o Lucas Martins Nosso membro Falou por aqui Falou por aqui O Lucas Martins Também tentou configurar o debug No Laravel usando Docker Mas não deu não Caramba mano Laravel 5 né É É o que veio aqui pra mim Tá ligado Então falou que tá aqui né Deixa eu ver Deve tá aqui A aplicação blog né Então vamos abrir aqui Essa pasta blog Que ele acabou de criar Vou abrir esse projeto Aqui no PHP Storm E vou tentar Fazer ele rodar Rapidinho assim Só pra gente ver Só pra desencargo De consciência Tá ligado Vou dar um Open aqui né Trust Project Pode abrir na nova janela Tá aqui ó Vou dar um Run E tem que fazer tudo de novo Acho que ele tem aqui O PHP E eu tinha o Web Server Ah cara Isso aqui não é Vou nem encanar com isso aqui não Eu não preciso desse projeto Eu tenho o meu projeto ali já E eu vou usar ele né Pra fazer o tutorial Vamos focar aqui Senão a gente não chega em lugar nenhum Então criou o projeto né Agora ele tá falando Que vai criar a tabela Deixa eu ver Como é que ele criou a tabela aqui Tá A gente roda esse Make Migration né Pra criar isso aqui Aí ele vai criar esse arquivo né Aí ele tá falando aqui A gente roda esse comando Make Migration Create Post Stable Depois desse comando Você vai encontrar um arquivo né De um Database Barra Migrations E você vai ter que colocar Esse código aqui né Pra criar a tabela Olha só o código que ele usa A tabela né Ah tá E aqui ele tá definindo Como é que é a entidade dele Show Então vamos rodar esse cara aqui né É Vamos rodar esse comando aqui Vou até fechar essa janela aqui Pra gente ficar com o Workspace Mais limpo né Vamos ver o que a galera Tá falando por aqui O Cobis Desenvolvimento Falando que eu vou viciar no Laravel É Eu tô curtindo mano Só achei estranho Não dá pra divulgar Tá ligado Então tá aqui Ele criou aqui ó Database né Qual que é o nome do arquivo Migrations Database Barra Migrations Ih rapaz Tá aqui ó Criou esse cara aqui Create Post Stable Tá Então E aí ele fala pra gente colocar É que aqui ele tá ensinando a gente Como criar uma tabela de posts né Conseguiu o que ele tá falando Depois a gente adapta pro nosso cenário né Que eu acho que vai ser menos sujeito a erros né Vou copiar esse código Colocar aqui Salvar Show Aí vamos ver o que ele tem aqui ó Função Up né Aí ele vai aqui no esquema do banco de dados Cria a tabela posts né E aí ele coloca aqui o ID né Dizendo que eu autoincremento Uma tabela Uma coluna String Name Uma coluna String Description né E aí isso aqui eu não sei o que faz Beleza E o Down Ah tá o Down Esse já existir ele vai É Deletar a tabela né Então tá Vamos ler mais o tutorial Pra ver o que ele tá falando Para nós aqui Depois de criar a tabela de posts Você deve criar um item model Para os posts né Então primeiro eu criei esse arquivo aqui né App barra post.php E aí a gente vai pôr esse conteúdo aqui embaixo Então vamos lá App né E o file Post.php E aí o conteúdo dessa classe é Esse aqui ó Vamos pôr ele aqui né Maravilha Show de bola É o Lucas Martins Debug no PHP é raiz Só no Vardamp Da IOED Se for Laravel Emanuel Pedro Tô usando o PHP na máquina Não tô usando o Docker ainda Quem sabe a gente coloca né Então Ele tem esse cara aqui né Fill table com name e description Tá Deixa eu ver o que ele fala Sobre essa classe Aham Ah tá Ele não fala nada Eu não entendi o que essa classe faz Ele tá falando que tem o name E tem o description Tá ligado Mas eu não sei o que ela faz exatamente Mas tá bom Aham Aí agora a gente vai criar o API Route né Nesse passo nós devemos criar os recursos né Pra listar, criar, atualizar e deletar Então a gente vai abrir Routes barra API.php né Routes API.php E a gente vai adicionar essa Route aqui ó Posts né API barra post API controller Aonde eu vou adicionar isso aqui? Será que é aqui dentro que eu adiciono? Deixa eu ver Agora nós temos um problema Porque o tutorial não tá falando como é que fica né Eu acho que é assim Quem mande aí É isso mesmo A Lucas Martins falou que é o modo da entidade Aquela outra né Que a gente tava lá É Agora o que que é isso aqui? É aqui mesmo que eu ponho essa linha Route né Resource Deixa eu aumentar aqui Senão acho que quem tá vendo do celular Não vai dar conta de ver né Aumentar aqui um pouco Não muito Senão fica ruim né Então beleza A gente vai criar agora os controllers né Beleza A gente vai A app HTTP né Aqui ó DTP controllers né Aí a gente cria uma pasta API né Que eu acho que é por isso que ele tem isso aqui ó API barrinha né O diretório vai ser API né E a gente cria API base controller Cadê PHP Class né PHP class né Colocando aqui Colocando aqui Criando Puxa Por que ele não deixa Ah porque não pode ter o PHP Pedro Peixoto Nosso novo membro Seja muito bem vindo Pedro Peixoto Maravilha Maravilha Agora vamos pôr o conteúdo né NDC API base controller aqui Aqui né Tá Beleza Ótimo Vamos ver o que que essa classe tem Tem uma função né SendResponse Tem aqui né Tal Entendi muito bem isso aqui SendError Acho que isso aqui é só um É Tem o 404 Isso aqui eu acho que é só um esqueleto né Pelo que eu tô vendo aqui Ele não tá criando nada Específico né É O Lucas Martins explicando pra gente aqui API.php é um arquivo que você cria a parte com as rotas da API né Que é esse cara aqui ó API.php né Então vão ser o Onde estão as É Os endereços ali né Ele vai ter um cara post Dentro desse endereço aqui ó API.post.controller né Beleza mano Aí aqui Nesse próximo passo Nós temos que criar O novo controller né Que é esse cara aqui que a gente criou né Ele criou a nova pasta API né E beleza Então a gente criou o controller né Esse cara aqui E também a gente vai criar esse outro cara aqui ó Post.api.controller Aqui novo PHP.class né Vamos colocar aqui Post.api.controller Ok E aí a gente coloca aqui Esse conteúdo aqui Caramba Parece que essa aqui Parece que tem alguma coisa mesmo né Aqui vamos ver o que que ela faz Ela faz o seguinte Tem o namespace né Ou seja o pacote O controllers né Ó App Parra ht Curioso é que o app aqui tá maiúsculo né E aqui no meu projeto tá minúsculo HTTP maiúsculo Controllers maiúsculo API maiúsculo né Aqui ele faz os imports Aí tem essa classe né Que estende a API bias controller E ela retorna o HTTP response né Illuminati Ó o cara Illuminati Aí tem o index né Ele pega todos os posts Parece né E aí ele converte essa variável Com um array né E aí beleza Isso aqui que eu acho interessante Essa estrutura né Esse post é aquela entidade Que a gente criou Você vê que isso aqui tem um paralelo Com Com o Python né O Python é assim também No Java a gente tem uma classe Que vai retornar a lista de posts né Aqui não Aqui a gente tem o post E manda ó Pega todo mundo Interessante É uma forma diferente de programar E eu achei Acho que fica até mais simples né Aqui a gente tem agora o store né O store faz o que Ele pega o requests né Faz um validator ó Então tem o name e description Que são requeridos né Se esse validador falhar Ele dá um erro aqui Se não ele dá um post.create.input Caralho que fácil hein mano Muito louco isso aqui Curti véi Quer dizer no Java aqui A gente teria que ter uma classe Chamada post.down Ou post.repository né E aí ela ia fazer o create Agora aqui não mano A própria classe E ela sabe como se salvar Bem legal Interessante Agora tem o show né Que é um find Você passa o id pra ele né Aí você dá um post.find Aí se ele tiver nulo Você dá um erro Que não achou Se não você manda a resposta Bom cara Que show esse quadro PHP É bem É bem simples de entender hein mano Muito louco velho Pedro Peixoto Nosso novo membro Que eu já dei as boas vinhas pra ele Eu acho Sinta-se abraçado Pedro Peixoto Function update né Aqui é o update Ele vai ter a request Vai ter o id também né Aí eu pego aqui os campos do request Eu valido né Se ele tem o nome e a descrição Que ambos são requeridos Se falha eu dou um erro Retorno um erro Aí outra coisa Eu vejo Dou um find por esse id Que é o parâmetro que ele passa aqui em cima E aí ele vê se isso aqui for nulo Ele dá erro também Se não ele só troca aqui né Isso que ele achou Show de bola Nossa mano É um negocinho da hora isso aqui hein velho Aí tem o destroy né Destroy que é pra deletar Ele passa o id Aí ele vê se não tem esse cara Ele dá o erro Se não ele deleta Acabou Pô muito simples mano Muito curtir isso aqui Agora você pode rodar A URL acima Que? Agora simplesmente você pode rodar A URL estado acima né Como a O screenshot abaixo Tá Ou seja O velho O cara nem pra botar Caralho velho Bota o Jason aí pra nós né Vem Vem Depois a imagem com baixa qualidade aqui Vem Tá Bom Não tá um tutorial bem detalhado Mas acho que eu entendi Eu posso vir aqui né E rodar a minha aplicação né Run Run PHP Laravel né Startou Aí eu vou vir aqui né Nesse caminho Vamos ver se eu entendi mesmo né Deixa eu ver como é que tá o tutorial lá Porra velho Colocar print em tutorial é sacanagem Leonardo Silvestre Nosso novo membro Seja bem vindo aí Muito obrigado por se tornar membro do canal Nos ajude a chegar a 550 membros né Lucas Martins tá falando aqui PHP é pior do que Graphic vizia É o cara Laravel o melhor dos frameworks O Leorg Santista Youtuber Falando que Realmente PHP É um negócio muito bom Caralho velho O cara botou a imagem aqui Sem qualidade Mano Não acredito velho Mano Que é isso O cara tá trolando a gente Localhost Barra API Barra posts Então vamos ver aqui Esse cara aqui Barra API Barra posts Not found Que beleza Não funcionou Adoro mano Quando acontece isso O negócio não funciona Tá ligado E aí o tutorial Não dá mais detalhes Faz aí Que eu acho Que o cara tava com tempo Ele chegou aqui Não tinha mais tempo Ele falou Ah foda-se Vou só botar um print Tá ligado Porra Aí é sacanagem E aí mano O que que eu faço agora Tá ligado Olha onde que estava ali Por favor Aí o cara Acabou aí o tutorial Tá ligado Agora o resto é no post Mas não Eu entendi Porque aqui em teoria Como esse endpoint Ele é um Get Ele deveria funcionar Tá ligado Mas sabe o que eu tô achando Estranho Olha como eu defini Aqui no root Vamos tentar fazer Engenharia reversa Aqui Quer ver Cadê o meu API.php Ele Ah tá Ele tem um name posts Então por aqui Eu imagino que seja assim O caminho Por mais que no print Não esteja assim Tá localhost Barra API Barra posts Deixa eu ver os outros Aqui que ele postou Vou ver posts Deixa eu ver esse outro Aqui API.posts É isso né Então teria que ser Barra API Barra posts Pelo que ele tá falando Seria isso Mas aqui ó Nessa classe Ele especifica Barra user Barra user Aqui ó Deixa eu ver Vou olhar o chat Aí galera Vamos ver o que o galera Tá fazendo Aqui no roasts .php Você colocou a rotina No lugar errado Torra ele dentro do middle Põe abaixo Tirei de dentro do middle Cadê Ah entendi Você fala que é pra eu pôr assim né Ah entendi Mano Entendi Aqui né Show Deixa eu reiniciar ele aqui né Dá um restart Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Te levo comigo Restart Quem é dos anos 2000 Pegou essa hein Então aqui API né Aê Deu alguma coisa aqui É Já deu um Biden resolution exception Mas pelo menos Deu alguma coisa Então ele veio aqui né Caralho É mó bonito Essa página de erro Nem parece que deu erro né Aí ó API barra post Então o erro Tava aqui né Lembra que eu falei né O tutorial não falou Onde era pra eu pôr o negócio Então tá bom API barra post Agora vamos ver Que erro é esse Que tá acontecendo aqui Tá ligado Falando que não precisa Reiniciar o servidor né Tirar de dentro Do sangue de JM né Pensador do universo Valeu pelo do Gil Aí falou que sou Foda Tranquilo Valeu Tamo junto Vamos ver Aqui Tá falando que eu preciso Importar a classe Do controle né Deixa eu ver Uma coisa aqui Mano Ele tá dando Esses imports né É de fato Esse cara aqui Não tem Nenhuma coisa né O que eu tenho que fazer Aí galera Aham Só tá falando que eu tenho Que importar o post API controller Aí não é aqui não Aham Deixa eu fazer o seguinte Então Deixa eu pegar aqui Do chat ó Essa linha de código Aqui que o Eu devo tentar Isso do papo De tecnologia Aqui ó Vamos pegar Essa dica dele aqui Vamos colocar né É Aqui ó Roach Ah tá Entendi Vamos ver né Mano Esse erro aqui Expecting statements É Não é bem assim não hein Vamos ver o que a galera Tá falando aqui Barra caminho Até o controller Esse barra Aí não tá errado não API barra Use API barra Post API controller Entendi assim né API barra Assim Me ajuda aí galera Ela tá removendo Esse cara aqui Remover isso aqui Remover isso É isso É Estranho hein Mano O que que tá acontecendo aqui Ahm Manda aí Papo tecnologia O certo Pra nós Ah tá Ele mandou ali né Use né Ele mandou aqui pra nós Cadê o papo de tecnologia Mandou pra nós Aí Nos ajuda aí Especialistas PHP Tô empolgado Tá quase dando certo Calma aí Calma aí Deixa eu só carregar aqui O chat Cadê Ah o pessoal Ah tá É tipo um import Esse Use né Igual a gente tem esses né Ele vai pegar Ele vai pegar esse cara O que que ele tá reclamando Deixa eu ver Ah tá Ele tá falando que não tem esse cara Post API controller Como assim mano Defined Não create class Pra ver onde ele vai criar Isso aqui Ah entendi ó É na verdade HTTP Barra controllers Barra API né Esse aqui é o package Aqui ó API né É isso Agora ele achou Tá Aí eu vou usar ele aqui embaixo É isso galera Isso Beleza Agora esses outros errinhos Que tá dando aqui Vamos ver Que erro é esse mano Provavelmente é Name né Aqui né Será que é assim Vamos ver o que a galera Tá falando aqui ó O COBS desenvolvimento O que que tu mandaste aí Isso eu já corrigi né Aham O que mais mano Outro tem que ser Get Não resource Então esse aqui Que é esse de cima né Esse aqui acho que a gente Não vai precisar mais né Aham Cesar Ferreira Então Um route dois pontos Resource né Resource Igual de cima né E aí ele vai ter aqui Posts né Igual tipo esse de cima né Eu acho que de cima Nessa parte tava correta Vírgula né E aí em vez aí Tem um controller Controller Post API Controller Acho que é isso né Show Parece que funcionou Vamos ver né Eu acho que Isso aqui tá duplicado né Acho que eu não posso ter isso Posso tirar e deixar Só esse de baixo né Route resource Posts né Tá certinho É Post API controller Sem o all né Sem esse all aqui né Não parece que não Acho que é isso mesmo Beleza mano Vamos tentar restartar ele aqui Pra gente ver né Stop and rerun Vamos voltar aqui API barra post É Controllers Eu acho que Deixa eu ver Deixa eu ver como é que tá aqui Na verdade é index né Nome do método Nome do método aqui ó Pegar ele aqui Peraí Cara é bem legal isso aqui Curti mano Vem aqui no API Pro php ó .index né É isso Sei lá Vamos ver o que tá acontecendo aqui Stop and rerun Ah Dois pontos class O pessoal tá falando Em vez do all Será que é isso aqui Tá Então tá Ah Agora sim Agora não tá dando erro Startei o servidor Nossa Ele é uma Muito rápido Esse servidor né Você clica nele E ele vai Não precisa dar tempo Nem de pensar Tá Ah não Tudo bem Agora é porque Eu não tô Não tô conectando no banco Já mudou A minha O meu erro né Então deixa eu ver aqui ó Caralho Esse tutorial do Sindiano aí Tudo pela metade né Vem Lembra que eu tinha um negócio Que eu tava configurando isso aí Quer ver ó MySQL né Acho que é o Ctrl Shift F Não é isso Vamos achar aqui Onde ele define ó MySQL Pô puta Muito Muito legal Trabalhar com essa ideia Vem É uma ideazinha gostosa De mexer Cadê Deixa eu ver Onde é que era o arquivo Mano Local Hosts Deixa eu ver Se ele tem um Root Aqui ó Debezer name Root Eu acho que é Nesse ponto Envy né Isso ó Então MySQL Essa conexão Essa porta Na database Laravel Mesmo pode ser E a senha Eu acho Que é essa daqui Deixa eu reiniciar Pra ver Stop and rerun Por favor Vamos lá no Chrome Show ó Não tem o database Agora eu preciso criar né O Laravel Pô mas é muito show Essa página de erro Vem olha Já fala aqui ó Já fala onde tem que Corrigir Nossa velho Isso Aprendam outras linguagens Isso aqui é uma página de erro Tá ligado Por isso que o pessoal Não precisa debugar mano Com um report de erro Desse aqui ó Não precisa nem debunk Muito show mano Show de bola Deixa eu dar uma esfriada No bicho aqui Pô tá da hora Esse PHP aqui Não dá nem vontade De parar Vou continuar Eu vou fazer o seguinte Eu vou só Tomar um trem ali E eu já venho aqui Vou fazer o seguinte aqui ó Vou só pegar Agora Será que me respondam aí Carlos Eduardo Seja bem vindo aí Nosso novo membro né PHP Artisan My Great É esse comando Jonathan Junior Que eu queria saber Vamos dar esse comando aqui É Vamos vir aqui no terminal né PHP Artisan My Great Moleque Aí Tá Parece que tá incorreto né Tá Eu acho que eu tenho que criar No banco esse database né Deixa eu vir aqui No meu The Beaver The Beaver .web Vamos puxar ele pra cá Nossa Muito gostoso Muito gostoso mano Olha Duas, três coisas muito legal Que eu aprendi Mexer aqui O PHP O Laravel Aliás O PHP O Python E aquele outro lá O Flutter Os negocinhos da hora Deixa eu criar aqui Um banco de dados Aqui ó Esse banco de dados Eu vou chamá-lo de Laravel Vamos criar aqui Laravel Ok Aqui nosso banco de dados Agora eu vou rodar de novo O comando pra ver se ele vai Muito, muito legal Aí ele criou Vamos ver aqui as tabelas Que ele criou Tá aí ó Tabela Posts Com as colunas Name e Description Igualzinho a gente definiu aqui Nesse modelo Tá bom É bem intuitivo isso aqui Que delicinha Como disse o Felipe Deschamps Que delicinha Tem até um outro lugar Que a gente define isso É Post Stable Aqui ó Aqui ó A gente coloca aqui ó Na UID Tá vendo só Name Description né Então é daqui que a gente Ah ainda fez o Created At E o Updated At Aqui com os Time Stamps Olha Aplaudir de pé O PHP É um negocinho da hora Vale a pena Todo aquele sacrifício Aquilo lá não funcionou não Mas é muito legal A tecnologia aqui Tô curtindo Então tá mano Vamos tentar de novo aqui Beleza Não tem nada Ê Funcionou 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 É o Robson Feijó né Qual a linguagem Eu mais curti Brincar Cara eu gostei Eu gosto de ler bastante Do Python né E do PHP Que eu tô curtindo também E também daquele Flutter Eu achei o Flutter Muito legal né Deixa eu dar um Commit aqui Nesse negócio É Cadê Commit né Vamos ver aqui ó Primeiro Endpoint REST Funcionando Funcionando Commit and Push Aí tá lá no nosso Repositório né É Commit and Way Meu filho Isso aqui é apenas um exemplo Subiu Vamos dar uma olhada aqui No nosso GitHub né Cristiano Abudu É Vocês vão ver aqui ó Que a gente tem aqui Os repositories né Atualizei ele agora Com esse commit aqui ó Então pra gente fazer O Endpoint REST É A gente precisou Desse controller né Ele tem o sendResponse SendErro Isso aqui é tipo uma classe PIE né Pelo que eu entendi API Base Controller E aí a gente tem aqui O PostAPI Controller Onde a gente tem aqui O lugar que faz aqui O FindOut Que é o que tá funcionando né A gente pode até testar Os outros né Acho que se a gente testar Os outros Vai dar bom aqui né Deixa eu ver aqui Então tem o método store Por exemplo Que seria o post né Deixa eu abrir meu post Aqui Vou criar aqui Uma requisição Simples né Inclusive Com base nessa daqui né Esse cara aqui ó Até abrir uma nova janela né Meu request Fechar as outras Os enter tabs né E aí vamos pegar aqui ó Esse cara aqui Em vez do get É um post né Do body O que eu vou colocar aqui Vou colocar raw né Text Json Aí o que que vai ser meu cara É Ele tem O que que ele tem aqui mesmo Tem o name E o description Tá ligado Bem simples né Name Test Né E o description Test Sei lá Salvar Salvar nada né Dar um send Aqui nele ó Beleza Criou né Aí a gente vem aqui É Dar um get Nessa mesma URL Aqui ó Marra post Aí ele retorna pra gente Tá vendo ó Já criou lá né Aí a gente tem a mesma coisa É Isso aqui é o crude né É o create Read Agora a gente vai fazer o update Que é onde é no put né A gente coloca um body aqui ó Ver se teste 4 E aqui vai ser teste 7 Sei lá Dar um send Na verdade eu tenho que colocar o id aqui né No caso Qual que era o id dele Era um Eu acho Que é assim né Beleza Tá aqui A gente vai pegar agora ó Se a gente der um get Ele vai atualizar aqui ó Então tá funcionando bonitinho né E aí por último A gente tem o delete Delete nesse mesmo cara Aqui nesse mesmo URL né Depois do método de get A gente passa o delete Send Beleza Deletou E agora não tem mais nada lá Então tá funcionando O nosso crude Muito simples né Muito fácil de criar né Até vou fazer o seguinte aqui Vamos ver O que mais que ele tem aqui Então tem esses métodos né O store e tal Que a gente já viu ali No nosso end point Aqui a gente tem o post.php né Que é justamente a definição aqui Do nosso modelo ó Esse extend model né Aí ele sabe que ele Tem que ler da tabela post Lá no banco de dados É Aqui tem o create dele né Vai criar lá Ele tem a tabela posts né E aqui ele coloca o Os campos que tem Cada tipo né Com isso aqui ele coloca O created at O updated at E aí aqui por fim O API né Que é onde a gente aponta Que esse caminho aqui Da URL né O posts Ele vai Bater nessa classe aqui Então tá show né E aí tem esse server.php aqui Que eu acho que nem precisava dele Então é isso mano Muito show cara Curti bastante Esse PHP né Vamos para as Confederações finais Aqui da nossa live Eu agradeço a presença De todos vocês né Vamos ver o que a galera Tá falando por aqui Afonso Alonso Ângelo É um programa em Java Acho mais fácil Que outras linguagens É a gente que já sabe né Fica simples Mas olhando aqui Dá pra gente entender Porque o pessoal Acho o Java mais complexo né Que o Java tem um monte De estrutura a mais Tá ligado Papo de tecnologia Foi promovido A Laravel A Dev Laravel Junior Ó amor Chegou o superchat Cadê o Cebolinha O Cebolinha vai ler No superchat Que ganhamos Se você souber O que está acontecendo Você deu um presente O que está acontecendo O Liu Xing Jovem Contra a minha mulher né Uma tag por dia É até Ai meu Deus PHP é vida Lei de meus 20k mensal É o melhor recado Mas compensa ver outros Como Code e Ignite E Sim Ou Então essa foi a mensagem De uma tag por dia né PHP é vida Rei de meus 20k mensal Laravel É o melhor do mercado Mas compensa ver outros Como Code Ignite E Symphony Caralho 20k mensal velho Porra Os caras falando Que o PHP Paga pouco velho Show hein É mesmo Liu Xing Jovem Eu vi que nos seus vídeos Do Java Você disse que tinha uns programas Para se conectar A máquina lá no trabalho Você estava se referindo Na VPN Não Tem a VPN Mas o que eu conecto Nem é no trabalho É tipo a máquina da empresa Está aqui em casa Ligado no roteador né E aí eu conecto nela Com esse cara aqui E aí nessa máquina Eu conecto na VPN Da empresa Tá ligado É tipo um terminal remoto né Só para eu não usar o computador Eu usar o meu Que eu acho mais Gostoso de usar É o Júlio Mar Falando que o PHP Traz manda E para Para a mesa Show de bola Bernardo Magalhães Jovem Raiz Fazer a live deitar Pois é mano Eu fiz uma live deitada Esses dias aí É que tem dia Que eu fico com preguiça De deitar Tá ligado É o papo de tecnologia Paga pouco Para quem está chegando agora Para nós está suave Fora os filas Show de bola mano Emanuel Pedro Canal top Vou participar nas lives Seja bem vindo aí Emanuel Pedro Seja membro do canal também Aí R$99 por mês né Eu pergunto se vai rolar Ruby Ruby ainda não mano Ruby talvez mais para frente A gente faça isso né Tu tentando trazer Pede para o mano daí Vim Fala pô mano Devin Faz o live code Com o jovem tranquilão Lá de Ruby Ele fala que ele fica Com preguiça De fazer Ruby Fala nem que é o code Ele fica só me xingando Tá ligado Fala Isso aí está errado Então é isso mano Então é isso galera Agradeço muito a presença De todos vocês Nessa live de hoje né Vamos encerrando por aqui Foi uma live muito boa Muito produtiva E amanhã a gente está de volta aí Programando mais Desse nosso back end PHP né E futuramente A gente vai fazer um aplicativo Também em Como é que chama aquele trem lá React Nós vamos fazer um react E depois vamos começar a fazer Aplicativos de vida real Estudar para certificação E coisas assim né E mano Compra o meu curso Cara Tem o link aqui embaixo O descontinho aí O cupom Tudo maiúsculo Recuperando tranquilidade Tudo junto Você vem nesse link aqui Você compra ele com 30% de desconto Nesse curso Você encontra É Todo o meu conhecimento aí Desses 17 anos Trabalhando como Programador né Então eu condensei aí Em 11 horas de curso né Sendo que são 6 horas De Java básico E 5 horas de carreira De mentoria De coisas para você Conseguir ter uma boa carreira Trabalhar Remotamente né Ter um bom LinkedIn Conseguir emprego em 12 dias Que eu consegui aí né Então é mano Pedro e Júnior Domingues Nossos novos membros né Sejam todos juntos O Gabriel Augusto Qual o próximo passo Que a gente vai fazer né É O próximo passo agora Vai fazer a API Do meu caso né Que essa aqui eu criei Uma de exemplo E aí eu vou criar agora Com o meu A minha entidade né Provavelmente amanhã A gente já finaliza Esse Esse back end PHP Aqui Foi bem fácil de fazer ele E aí depois A gente vai Pro nosso querido React Beleza Então é isso galera Vou ficando por aqui Vou deixar vocês Com uma música Que a música se chama Deixa eu ver Que música Vou deixar aqui Quem viu Tocando ao vivo Mais cedo aí né A música Quando seguro a tua mão Essa música Tem a participação Do meu amigo Marcelo No solo de guitarra Beleza galera Então é isso Olha o cara As entradas Do jovem de 18 anos É maior que a entrada De financiamento Do Renault Queen Olha o cara Muito abraço pessoal Amanhã Meio dia Tô de volta E aí Tô de volta Tô de volta O tempo passa e eu só repito o que já sei O bruto também ama e eu sempre pensei Ser algo diferente do praxe da TV Que traz até a gente histórias que não sei Invadindo sua mente sem refresco e sem pudor Imagem manipulada do verdadeiro amor Onde não importa sua fama ou duração O que vem por fora, o que vale é o coração Se fica ao namoro e até mesmo sem tocar Seja ontem ou agora, pode ser para esperar Mais um dia lindo, olha só quem vem lá Radiante, brilho nos olhos e não para de me olhar Sinto frio na barriga, incentivo pra chegar Tomar coragem para me apresentar Seu telefone eu vou pedir Se você me der, pode acreditar Ele vai tocar amanhã e depois vamos falar de nós dois Vou te levar para um rolê Numa noite linda só eu e você Vou te beijar, você vai ver Vou alto e não consigo mais parar O tempo para quando fico seu olhar E eu me sinto caminhando outro lugar Vou alto quando fico seu olhar Se te tem ao meu lado parece alucinação Me senti tão amado sem ser um bonitão De olhos azuis como tentaram me vender Rapaz que te seduz o par mais certo pra você Enquanto o tempo passa sempre vou lhe mostrar De ter comigo basta pois eu sei o que é amar E não adianta tentar me convencer De ter amor me basta me dar forças pra viver Se fica ou namora seja só de conversar Se fica ou namora seja só de conversar Vou alto e não consigo mais parar O tempo para quando fico seu olhar E eu me sinto caminhando outro lugar Vou alto quando fico seu olhar Esse tempo me volta Você tá longe de eu nem Não fui você não esperando voltar Sempre vai ser tentando lembrar Do que fui pra você Do que ainda vou ser Caminhando com alguém mais certo pra mim Do que ainda vou ser Vou alto e não consigo mais parar O tempo para quando fico seu olhar E eu me sinto caminhando outro lugar Vou alto quando fico seu olhar Vou alto e não consigo mais parar O tempo para quando fico seu olhar E eu me sinto caminhando outro lugar Vou alto e não consigo mais parar E eu me sinto caminhando outro lugar E eu me sinto caminhando outro lugar E eu me sinto caminhando outro lugar Eu procuro por ti Meu amor, minha dor Meu carinho, minhas virtudes Agora estou sem forças Não tenho mais forças pra continuar Nada faz sentido pra mim Meu medo me dominou Lembra das nossas conversas E agora o que é que me resta? Faz apenas dois dias que aconteceu E eu estou aqui Sem ter prontinho Mas a essa hora da semana passada Eu estava sorrindo com você Pensando em tudo que vivia Frutuei para junto de ti Sonhei que me vim em minha direção Com lágrimas nos olhos e uma carta em suas mãos Lembra das nossas conversas E agora o que é que me resta? Faz apenas dois dias que aconteceu E eu estou aqui Sem ter prontinho Eu busquei a felicidade sem fim Mas vi que nem tudo era fácil assim Jamais irei esquecer De tudo o que passei com você Meu grande amor, meu grande amigo Sempre estarei contigo Um amor que pra sempre irei viver Abre meus olhos chorando Pensei em ti Meu corpo se arrepiado E perfeita E da geração Por que que tem que ser assim? O que que tem que ser? Se eu tinha tanto pra viver com você Pra sempre vou te esperar Sem você aqui nada mais tem sentido És a marca dentro de mim E eu tinha tanto pra viver com você Pra sempre vou te esperar Sem você aqui nada mais tem sentido És a marca dentro de mim É grande demais pra se perder assim E eu bem lá no fundo sei que ainda não teve fim Lembra das nossas conversas E agora o que que me resta? Faz apenas dois dias que aconteceu E eu estou aqui Sem ter onde ir Eu tinha tanto pra viver com você Pra sempre vou te esperar Sem você aqui nada mais tem sentido És a marca dentro de mim G? 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 Se inscreva no canal Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você tá pensando, mas eu vou falar A alma tá no som, o reggae é o poder A letra te envolve, é só ouvir pra crer Estades, dores, depressões passam Situações mudam de um momento para o outro E a tristeza se torna alegria As diferenças sociais são apenas superfície Um sistema corroente naquilo que você insiste Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você tá pensando, mas eu vou falar A alma tá no som, o reggae é o poder A letra te envolve, é só ouvir pra crer A paz da liberdade virão reina E a minha mente ilumina Fumando uma fonte de vida Só peço a Deus para essa fonte nunca secar Porque eu com ela vou procriar O bem para toda a nação E todos juntos Cantando essa canção Fumando uma união Encontraremos a solução Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você tá pensando, mas eu vou falar A alma tá no som, o reggae é o poder A letra te envolve, é só ouvir pra crer A paz da liberdade virão reina E a minha mente ilumina Fumando uma fonte de vida Só peço a Deus para essa fonte nunca secar Porque eu com ela vou procriar O bem para toda a nação E todos juntos Cantando essa canção Fumando uma união Encontraremos a solução Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você tá pensando, mas eu vou falar A alma tá no som, o reggae é o poder A letra te envolve, é só ouvir pra crer Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você tá pensando, mas eu vou falar A alma tá no som, o reggae é o poder A letra te envolve, é só ouvir pra crer E não sei o que eu quero entrar Que eu quer entrar Não sei o que eu quero entrar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto